Alguma vez você já se perguntou como você pode ser uma pessoa mais interessante? Esse vai ser o assunto que a gente vai abordar no Santo Papo de hoje. Eu vou passar três passos que vai ajudar você a alcançar seus objetivos. E aí galera, eu sou o Marcel do Santo Papo e hoje eu vou ensinar para vocês como vocês podem estar melhorando o seu pessoal para se tornar um pessoal mais interessante. Uma coisa engraçada me aconteceu ontem, eu estava dando uma olhada no Google Analytics para quem não conhece uma ferramenta que nós que temos blog, site, a gente costuma utilizar para estar dando uma olhada de como anda o tráfego, como anda as visitas, de onde vem as visitas e as palavras-chave. E cara, eu nunca escrevi nenhum assunto sobre como você pode se tornar mais interessante. E o engraçado é que muita gente acaba caindo no Santo Papo exatamente perguntando sobre isso. E aproveitando a oportunidade que agora nós temos o conteúdo em vídeo, eu vou estar passando para vocês três passos que vai ajudar a alcançar esse objetivo de ser uma pessoa mais interessante. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o que é ser uma pessoa interessante. Uma pessoa interessante é uma pessoa que desperta interesse e curiosidade dos outros. Essa pessoa tem uma facilidade de gerar atração. Não sei se você já passou por essa situação de de repente você estar num lugar, você escutar uma pessoa falando um fragmento de alguma coisa e você pensar, pô, essa pessoa parece ser interessante. E por que isso acontece? Acontece porque as pessoas interessantes são pessoas mais confiantes e têm uma autoestima bastante elevada. A pessoa interessante, ela tem objetivos bem definidos, ela possui uma paixão muito grande sobre alguma coisa, algum assunto e ela também tem um propósito muito forte. E o que acontece? É só automaticamente quando você tem uma paixão muito grande e você investe nessa paixão, você acaba ganhando um status de autoridade em um determinado grupo de pessoas ou uma comunidade. E as pessoas vão passar a te consultar como referência sobre esse determinado assunto. Agora eu vou passar para vocês os três passos para que você consiga completar a sua jornada e no final dela, ser alguém mais interessante. Na primeira etapa, você deve fazer uma autoavaliação. Você deve se conhecer melhor. Muitas vezes você está perdido ou você acha que você tem uma paixão ou gosta de alguma coisa, mas você gosta, digamos assim, num nível normal. Não gosta de uma forma envolvente, apaixonante. E é isso que torna a pessoa interessante. Todo mundo tem alguma paixão, algum objetivo, algum propósito bastante forte. E isso aí está adormecido dentro de você. Você só precisa se conhecer melhor. Fazer uma autoanálise, pensar a respeito, começa a pegar as coisas que você gosta e começa a saber, eu gosto quanto disso. Porque apesar das pessoas terem paixões, elas acabam deixando suas paixões de lado. Muitas vezes para agradar terceiro ou por falta de tempo. Descubra a sua paixão, descubra o que você gosta, se conheça melhor. O segundo passo, depois que você sabe qual é a sua paixão, que propósito você tem, é colocar em prática. Não adianta nada você gostar de uma coisa e você não investir nisso que você gosta. O medo, a insegurança, acaba puxando o nosso freio de mão da gente descobrir, de repente, um potencial que a gente tem adormecido. Pode ser, por exemplo, fotografia. De repente você gosta de fotografia, mas acaba não estudando sobre esse assunto, não coloca em prática essa sua paixão e você acaba tendo uma vida frustrada. Não adianta você ficar naquela masturbação cerebral. Se você não coloca em prática as suas paixões, você não executa as coisas que você gosta, você nunca vai ser uma autoridade naquilo. Um outro exemplo bastante importante é o propósito. E o que é o propósito? O propósito é um objetivo que está acima de você. Um exemplo legal é você ter um sonho, por exemplo, de querer ensinar informática para crianças carentes para introduzir elas no mercado de trabalho. Isso é uma coisa super legal. Está acima de você. Você quer melhorar a sociedade. Você quer melhorar um grupo de pessoas. Agora o terceiro passo. Comunidade. Nesse passo, você vai encontrar pessoas que tenham os mesmos objetivos, as mesmas paixões, os mesmos propósitos que você. E é onde vocês vão trocar informações. E elas vão te ajudar. E agora eu quero saber de você. Quais são os seus propósitos? Quais são as suas paixões? Quais são os seus objetivos? Use o espaço aqui dos comentários para falar sobre isso. Quem sabe aqui você acaba não conhecendo pessoas que têm o mesmo objetivo e propósito que você. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar em gostei e dar uma passadinha ali no Santo Papo e na nossa fanpage também. O endereço está aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E a gente se vê muito em breve de novo. Tchau!